Não entendi, entendi. Tá aqui fora. Vai lá, mas uma vez em um golzinho. Vai lá, vai de fora. Você começa? Você começa? Vai. Você começa. O que você vai? O que você vai? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.